O Religário de hoje conversa com o Padre Manuel de Godói, professor e diretor executivo do ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Nós estamos falando sobre a conjuntura eclesial católica. Padre Godói, o último aspecto apresentado no primeiro bloco foi o chamamento para o Conselho Vaticano II. Vamos, nesse segundo bloco, concentrar na temática da recepção do Conselho. No seu artigo você divide em décadas. Então, como foi a recepção do Conselho nos primeiros dez anos? Eu acho sempre muito complicado a gente reduzir 50 anos em alguns minutos, que é o programa. É difícil, verdade. É muito difícil. É uma arte. Mas, então, vou tentar ser bem breve nessa primeira questão. E você pode ir interferindo para precisar algumas questões. Então, terminado o Conselho, o Conselho teve, o centro do Conselho foi a Europa. O problema do Conselho era a Europa. Era o homem e a mulher, o homem e a mulher modernos, que estava com crise ainda do iluminismo e tal. Então, o Conselho não privilegiou nem a África, nem a Ásia, nem a América. O Conselho não foi do terceiro mundo. O Conselho foi do primeiro mundo da Europa. Foi bastante eurocentrista. E, por causa disso, um cardeal, um bispo chileno, bispo de Talca, do Chile, Manuel Larraim, ele já no Conselho, ele era presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, do CELAM, e já no Conselho ele conversou com o Dom Hélder e com outros, dizendo Nós precisamos fazer uma conferência na América Latina para poder receber as decisões do Conselho na América Latina. E aí, 1968, ano histórico no mundo inteiro com os movimentos libertários da Europa, mas, para nós, na América Latina, 1968, tem um nome, Medellín, na Colômbia, onde aconteceu a segunda conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano, recebendo todas as decisões do Conselho para a América Latina, para o Brasil. Sim. E aqui no Brasil, também endurecimento do regime militar. Ah, sem dúvida. E, dezembro de 68, com todos os movimentos libertários acontecendo, na Europa e as coisas, dezembro de 68, o AI-5, o ato institucional número 5, ditado pela ditadura militar, que, de fato, cerceou toda e qualquer liberdade. Esse clima eclesial ajudou a Igreja a rever a sua posição frente ao regime? Ah, tudo. A gente não pode analisar a Igreja separada da conjuntura social, política, econômica, porque ela está no mundo, ela está na história, ela não está nas nuvens. Nós somos pessoas que comemos, trabalhamos, tomamos ônibus, enfrentamos trânsito, temos todos os problemas do mundo normal. Então, esse negócio de pegar a Igreja e levar para o céu e achar que a Igreja é feita de anjo, isso é coisa de gente que não tem nada na cabeça. A Igreja é de carne e osso, tem que estar no mundo. Então, o AI-5, que, de fato, fechou toda e qualquer liberdade no Brasil, veja que coisa interessante, Flávio, e telespectador. Jesus Cristo diz que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele aí está. A ditadura militar dizia, onde dois ou três estiverem reunidos, há subversão. Ela inverteu o Evangelho. Então, é lógico, ficamos totalmente cerceados. E isso, como você bem disse, favoreceu um tipo de igreja, uma igreja mais combativa, uma igreja que até ocupava o espaço que era do operário, da mulher marginalizada, dos pobres em geral, porque ela precisava falar aquilo que o povo não estava tendo condições de falar. E a década de 80, o que é que marcou, no ponto de vista da história da igreja, a recepção do concílio? Então, a década de 60, nós estamos concluindo com 68 assim. A década de 70 para 80, todo mundo é capaz de se lembrar, o pessoal que viveu essa época, nós vivemos intensamente. 1970 foi um ano básico. O presidente Garrastasso Médici, ele, Basco, pelo nome, ele colocou uma, vamos dizer assim, a azeitona na empada da ditadura, porque ele deu prosseguimento ao AI-5 fechando ainda mais. E manipulou de tal forma a mídia, nós temos que lembrar que a Rede Globo nasceu, nasceu na ditadura e ele se serviu de toda a mídia para poder fazer um nacionalismo, para acobertar todo o peso da ditadura. Então, o telespectador é capaz de se lembrar, ninguém segura esse país, esse é um país que vai para frente. No México, a gente ganhando a Copa do Mundo. Então, aquele nacionalismo todo e, no entanto, nas masmorras brasileiras, os nossos presos políticos sendo torturados. Então, a década de 70 foi, de fato, uma década fundamental para a igreja tomar uma posição bem forte social. E desculpe, Flávio, se eu me alongo, mas esse dado eu acho que é fundamental. Em 1970, nós tivemos uma Assembleia da Conferência dos Bispos do Brasil, realizada em Brasília. Não era em Itaici, em 1970. Foi nos porões do Santuário Dom Bosco, em Brasília. E nessa Assembleia dos Bispos, houve, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, uma linguagem mais civil, houve um racha bastante grande nessa Assembleia. Um grupo de bispos queria, de fato, fazer um manifesto contra as torturas no país. E um outro grupo de bispos dizia, não, nós temos que agradecer aos militares porque eles nos libertaram do comunismo. Então, aqui que a imprensa começa a chamar a igreja de progressista e conservadora. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E isso marca a década de 70 todinha, que vai culminar com a eleição do Papa João Paulo II, em 1978, e com a realização da terceira Conferência Episcopal Latino-Americana em Puebla, no México. Então, são dois fatos encerrando essa década, a ascensão do Papa João Paulo ao trono de Pedro e a realização da terceira Conferência em Puebla. E o que significou esse papado do João Paulo II no que diz respeito à recepção do concílio? Alguns historiadores e alguns da perspectiva mais crítica falam de um certo retrocesso no que diz respeito àquilo que era a proposta original. Sabe o que é? A coisa mais complicada é a gente falar do Papa João Paulo II. Porque o Papa João Paulo II é o Papa das crianças, o Papa dos jovens, é o Papa da mídia. Qualquer velhinha, as nossas queridas velhas da igreja, as piedosas que estão lá, nossa, fala do Papa João Paulo e se derrete de amor. É o Papa do coração do povo. Então, fazer uma análise do Papa João Paulo II, a gente corre o risco de angariar a antipatia generalizada. Ainda mais quando a gente tem só dois minutos para fazer isso, imagina. E eu vou fazer bem rapidinho. O Papa João Paulo II é o Papa da mídia, é o Papa que, de fato, para fora da igreja tinha uma cara belíssima e soube comunicar nesse sentido. Mas, para nós, de dentro da igreja, foi um Papa bastante rígido, rigoroso e começou a alavancar um processo chamado projeto restauracionista na igreja, que, em 1981, ele leva o Ratzinger para a Cúria Romana e os dois começam a dupla do retrocesso do Conselho Vaticano II. Eles falavam do Vaticano II, escreviam sobre o Vaticano II, até bem, tem coisas bonitas nos escritos, mas a prática interna dos dois já foi o projeto de restauração da igreja nos moldes antigos e começou um processo, então, de conservadorismo que foi minando as forças proféticas do Conselho Vaticano II. Nessa sua leitura ainda há uma série de elementos, nós vamos precisar continuar a conversa na próxima semana. O telespectador vai poder acompanhar, na semana que vem, a continuação dessa nossa conversa. Vamos analisar outros aspectos do Papa João Paulo II e também esse último momento com o Papa Bento XVI. Godói, fico, obrigado por você ter ficado conosco. Por você ficar conosco, né? Dá certo. O Religare, ele é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você saber mais sobre os nossos cursos, temos curso de especialização, temos o mestrado, para você rever esta entrevista, ver fotos dos bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, sobre esse tema, você pode acessar a página do nosso programa. Ela fica em pucminas.br barra ppgcr. Lá você vai encontrar o link do Religare. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem com o Padre Manuel Godói aqui no Religare. Conhecimento e religião. Conhecimento e religião. Conhecimento e religião. Conhecimento e religião. Conhecimento e religião.